E aí galera, beleza? Aí está aí o casal de marreco, a primeira pintura de fundo aí já está realizada, o outro eu não acabei de pintar ainda, mas está aí, uma beleza, pintei de branco com latex mesmo, esse foi o primeiro passo da pintura aí, certo? Finalizei ele, também em seguida aí galera, vou deixar para vocês aí mais para frente, o passo a passo do Flamingo aí que eu comentei com vocês que eu ia também fazer, certo? Ele está aqui ó, não medi ainda, mas mede aproximadamente um metro e meio, fiz um detalhamento aí da asa, um pouco da penagem, aí eu vou providenciar agora, fiz a cobertura do pescoço com tecido e cimento, eu vou jogar cimento agora, vou modelar ele, eu vou postar para vocês, o casal de marreco aí vai entrar na segunda parte da pintura aí, bacana né galera, quando a gente faz o que a gente gosta é muito gratificante, espero que vocês gostem aí tá, fiz o passo a passo aí da asa, é uma das partes mais difíceis que eu acho, que tem que fazer, e adorei cara, essa asa aí eu gosto muito dela, ela é bem detalhada, mas o efeito que ela dá de, para essa asa de anjo, fica muito legal, muito bacana, se inscreve aí, dá seu like, compartilha aí, aí a pintura finalizada aí ó, bacaninha, pintei aí de, é a cor do marreco normal né, o verde no pescoço, tem a listinha branca, aí vem esse marronzado, depois um azulado meio cinzentado aí no começo da asa, depois um trançadinho ali de azul mais escuro, depois um azul mais escuro ali na asa, na parte de baixo, e o rabo eu deixei branco mesmo galera, para dar um destaque aí da diferença da asa com a cauda aí, certo? Espero que vocês gostem aí, deixe o seu comentário aí de algumas dúvidas, as florzinhas artificial aí que eu pus, para dar uma disfarçadora no ferrinho que eu pus, para sustentar o peso da frente dele, que a pata do pato é bem...